Parabéns pra você, é pai, gata querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, é pai, gata querida Muita felicidade, muitos anos de vida É briga, é briga, é briga, é briga, é briga É hora, é hora, é hora, é hora Leve, 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 leve Hoje vai ter uma festa Vou levar a dar muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos desse mês 31 de maio de 2000 Deus dê a vontade Não me liga a vontade Bate, bate palma É hora de cantar Agora vamos juntos, vamos lá Vem forte Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Bora ouvir Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns!